Viemos aqui novamente no Parque Bauru para resgatarmos aquela filhotinha que eu falei para vocês ontem no vídeo anterior. Mas acabamos encontrando essa aqui com o auxílio de um dos moradores aqui do bairro, do Vinícius, como eu disse. Estamos levando esse outro cãozinho que também necessita de ajuda. Muito obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma